O meu filho tem oito, sete anos, vai fazer oito ainda. Eu não vou mandar meu filho para o Iguar, porque no Iguar, além de não ter, não ter segurança para essas crianças, não tome indígena, todo mundo sabe que a escola do Iguar está pisteada de droga, como que eu vou mandar uma criança de seis anos para o Iguar, no meio de adulto, no meio de crianças de 12, 13, 14 anos, uma criança de sete anos sem monitor, sem nada, sabem que eles têm a escola aqui, então a gente não aceita. E aí o problema é que estão querendo acabar com os ciclos daqui de Campo Formoso, porque daqui para Iguar, é Iguar, e daqui para baixo é o ciclo de Campo Formoso, então funcionam as escolas todas da reunião. Não, a reunião é lá no nosso colégio, lá na Gachoeira. Daqui a dois quilômetros, não é? É, mas a gente só sai daqui depois que a equipe toda a gente chegar, que a gente for para ir conversar com eles. A gente espera. Mas o que você vai estar na escola? Não, não, não. Mas é para eles ver que a gente não vai aceitar. A gente vai estar na escola, vai dialogar. A escola vai ter o lugar. A gente vai chegar, a gente espera. Na hora que chegar aqui, nós vamos ir para a estrada, a gente acompanha todo mundo e vamos. A gente vai ouvir o que eles têm para falar, e eles vão ouvir a gente também o que a gente tem para falar, para falar. E resolver bem, se não resolver. E não resolver, continua assim, novamente. O que eu vou entrar com o Ministério Público, é igual. Se eles é dentro do Código da Lua, como é que não resolve? É, existe uma lei, né? Iguar já é outro ciclo, nós não fazemos parte do ciclo de Iguar. Nós queremos a escola na nossa região. Todas essas questões que vocês vão colocar na reunião. Todas essas questões. Pode ficar tranquilo, todo mundo vai ver. Infelizmente, no Brasil, hoje, só funciona dessa forma. É, só houve um pouco, mas fazendo desse jeito. O que a gente está solicitando aqui era que vocês, que a gente fosse para a escola agora, espero o pessoal lá, que estão chegando. Desculpa, gente, a gente está falando. Quando eu não sei dar. Desculpa, gente.